E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão assistindo esse vídeo agora, então. Bom, eu aqui, Márcia Peçanha, corretora aqui nos Estados Unidos, mais uma vez com vocês, então, para mais um vídeo, tá? Hoje eu vou estar falando um pouquinho com vocês sobre o mercado, né? Como a gente tem estado atualmente, né, o mercado. Há alguns meses atrás, nós não precisávamos de estar dando muito updates para os donos dos imóveis, quando a gente colocava uma casa no mercado, até mesmo porque a gente colocava a casa no mercado, vendia, colocava no mercado, vendia, então as casas não ficavam muito tempo no mercado. Atualmente, tem sido um pouquinho diferente, tá? As casas têm ficado um pouquinho mais de tempo no mercado, elas têm vendido, tá? Porém, ficando um pouquinho mais de tempo no mercado. E aí é que está, gente, a frequência de você estar sempre em contato com o dono do imóvel é muito importante. Ele está lá esperando muitíssimo de você, né, eu digo com o corretor, tá, gente? Você que é corretor, que está aí me assistindo esse vídeo agora, né, você precisa estar em constante contato com o seu, o dono do seu imóvel, né, o seu cliente, né? Que tipo de informação você tem dado para ele, né? Ah, Márcia, a casa está no mercado e você não tem vendido minha casa, o que está acontecendo? Então, você precisa estar passando informação, né, trazendo updates sobre aquele imóvel para o seu cliente, constantemente. É claro que quando eu coloco uma casa no mercado, a gente faz todo aquele marketing análise, eu explico sobre o mercado, eu explico sobre o valor daquela casa no imóvel, o que eu acho que ela vale no momento, né, versus outras casas que tem no mercado atualmente. Então, eu tenho, eu procuro estar sempre estudando sobre aqueles imóveis no mercado e, logicamente, fazendo updates com o cliente, né? Porque não adianta eu estudar o mercado e não estar trazendo os updates necessários que os clientes precisam de mim, né? Então, quer dizer, esse relacionamento com o dono do imóvel, ele é muitíssimo importante. E outra coisa, gente, um outro relacionamento que você precisa ter é com os corretores, tá? Corretor para corretor. Tem muitos corretores que, às vezes, acham que não precisa de outro corretor para poder sobreviver no mercado, né? Para poder estar trabalhando no mercado imobiliário. Você precisa, sim, ter um bom relacionamento com outros corretores, tá? Eu tive uma experiência agora bem recente de uma casa lá em Worcester que eu coloquei no mercado. New Construction, gente, casa lindíssima. Estava no mercado na mão de outro corretor. Esse corretor não vendeu aquela casa e ficou por meses no mercado, no mercado bombástico, super aquecido. Ele não vendia a casa, ele não vendeu a casa. E olha que detalhe, ninguém ia ver a casa. Eu não sei o que ele estava fazendo. Ok, eu tive esse cela que me ligou para poder botar a casa no mercado e, logicamente, eu peguei uma bomba, né? Na minha mão, por quê? Porque é uma casa que estava no mercado já queimada de muitos, de alguns meses, três meses que ficou no mercado, provavelmente, mais ou menos isso aí, sem vender, sem atividade nenhuma. Eu falei para o cela, ok, vamos lá, vamos colocar no mercado, já está queimada a casa no mercado, mas vamos fazer o nosso melhor para que a sua casa venda o mais rápido possível. Então, gente, coloquei no mercado, a casa ficou no mercado, logicamente, alguns, alguns, um mês, um mês e pouco, na minha mão. E, mas claro, graças a Deus, com muito marketing que eu faço, muita atividade com outros corretores, conversas aqui, conversas ali, né? Eu consegui trazer vários corretores ali para poder estar mostrando aquele imóvel. e expliquei o porquê que não estava vendendo anteriormente e tudo mais. Então, aquele cliente, ele falou comigo, quando eu liguei para ele para poder dar updates, né? Frequentes para eles, né? Quando eu ligava para ele, ele falava, Márcia, você vai me ligar para poder tirar a casa do mercado? Eu falei, não, de forma alguma. Porque se a sua casa, no mercado, já está difícil de vender, que dirá se tirar do mercado, né? Então, a sua casa precisa ficar no mercado. Então, gente, é importantíssimo esse contato com o corretor, tá? Você que é corretor, talvez esteja me ouvindo aí, ou se você é um cela, né? Exija que o seu corretor realmente tenha uma boa dinâmica no mercado imobiliário com outros corretores também, tá bom? Isso aí é algo, assim, muitíssimo importante. Porque, o que acontece? O corretor que ele vê um outro corretor como um competidor dele, ele, muitas das vezes, ele se recua, ele não quer falar com aquele corretor. E, gente, olha, é quase que impossível você não fazer um negócio com esse corretor no futuro. Então, você tem que estar sempre em constante contato com os corretores, ser amigável com ele, né? Ao invés de não querer ser amigável, né? De querer estar distante, se achando sempre o melhor, o bam, bam, bam do pedaço. Gente, procure sempre procurar fazer amizades. Isso vai te ajudar demais, tanto em fazer ofertas, como também na venda de um imóvel, né? Como esse que eu acabei de explicar. Então, tenha contato constante com, tanto com os donos dos imóveis, como também com os corretores. Isso é muito importante. Os donos dos imóveis estão aí, né? Esperando por você, né? Contando com o seu trabalho. E você, muitas das vezes, se recuando ou com medo, né? Às vezes fica, ai, mas eu coloquei essa casa no mercado. Ai, meu Deus, eu não trouxe nenhum comprador pra aquela casa. Eu não tenho ofertas. Eu não tenho corretores indo lá mostrar aquela casa. Você precisa, sim, estar com contato com esse cela. Explicar o porquê, né? Estar sempre aconselhando ele. Quem sabe? É o preço. O que está acontecendo com essa casa que não está vendendo? Né? Então, você precisa estar trazendo essa informação pro dono do imóvel, né? Então, é muitíssimo importante, gente, isso aí. Eu diria que isso, pra mim, é algo, assim, muito primordial no mercado imobiliário hoje. Tanto o contato constante com o dono do imóvel, como também o contato com os corretores lá fora, né? Porque você vai aprender muito quando você tem contatos com outros corretores também, tão ativos quanto você, né? Eu digo corretores ativos, corretores que realmente trabalham como você trabalha, né? Que a gente sabe, né? Os corretores quais são os mais ativos. A gente sabe aqueles que estão com constantes fechamentos, sempre com casas no mercado. Então, a gente sabe quais são, né? Então, quer dizer, isso é importante, gente. Muito importante, tá? Atualmente, nós temos visto que o mercado imobiliário, ele deu uma esfriada, tá? Nós temos menos compradores na rua, porém, a qualidade desses compradores, gente, olha, é muito melhor do que os compradores anteriormente. Por quê? Porque os compradores que estão aí hoje comprando com juros aí de 7%, 7,5%, 6%, 6,5%, são compradores que realmente precisam comprar um imóvel agora, tá joia? Então, por isso que a gente diz que a qualidade desses compradores atualmente, eles são muito melhores, tá? Do que esteve antes, tá? Porque quem está no mercado, gente, quer comprar atualmente. Quem tem sua casa no mercado atualmente, gente, quer vender realmente o seu imóvel, tá? Eles não estão ali, talvez, tentando ver se consegue uma oferta melhor ou tentando brincar com o mercado, como a gente viu, né? Muitos celas anteriormente. Então, atualmente, nós temos celas que estão realmente precisando vender o seu imóvel, assim também como compradores que estão realmente willing, realmente querendo comprar um imóvel antes do Natal agora, gente. Então, façam certo que vocês estejam com constante contato com o seu seller, tá? Com o vendedor do imóvel. É isso que eu faço, tá? Na minha experiência de longos anos de real estate, já há quase 19 anos fazendo isso aqui, eu aprendi muito, gente, que esse afastamento de corretores, de um corretor contra o corretor, não te ajuda em nada, tá? E esse medo de você, talvez, sem saber o que o dono vai te dizer, ai, Márcia, você não está vendendo minha casa, mas você se dizia tão bam, bam, bam. Por que você não está vendendo essa casa? Gente, você precisa realmente estar ali em contato com esse dono para que você realmente possa explicar para ele o mercado. Ele vai ver em você, né, aquele, um corretor experiente que vai saber trazer para ele as informações necessárias. Então, não se afaste do seu, do seu seller. Mantenha sempre contato constante com ele, né? Eu já errei fazendo isso anteriormente, bem no comecinho lá da minha, da minha jornada em real estate. E hoje eu estou aqui com a experiência, graças a Deus, né, me dada aqui, o tempo me deu bastante experiência. Então, a gente vai aprendendo, né, e sempre aprimorando cada vez mais. Então, não desaponte o seu cliente, tá? Os sellers estão aí, olha, gente, precisando vender seus imóveis e você precisa estar lá, gente. Olha, em cima, tentando realmente fazer o melhor por eles e tentando vender no tempo recorde, né, que hoje em dia tem demorado um pouquinho mais. Já não está mais como, né, uns meses atrás, que botava no mercado e vendia, botava e vendia. Estava uma maravilha. E hoje as casas estão ficando aí talvez uma semana no mercado, duas semanas. Tem visto casas com um mês no mercado sem vender. E esses donos precisam de vocês, tá bom? Esses donos precisam de um corretor realmente capacitado, que realmente estejam lá por ele e que possa fazer um serviço bem assim, ó, profissional, tá? Então, essa é a mensagem, né, pra vocês aí. Pra vocês que são compradores, pra vocês que são clientes, que não são corretores, é pra vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho, como eu faço, tá? E pra vocês aí que são corretores, que estão ouvindo, né, esse vídeo agora, gente, é uma experiência, né, que eu tenho tido e aprendi bastante, né, nesses 19 anos. Muita gente nova começando agora aí, né, em Real Estate. Então, é um vídeo que eu tô fazendo pra vocês aí que estão começando e... Pra não errar, né? Pra não errar como muitos de nós erramos no passado. Tá, jóia, gente? Então, um forte abraço pra vocês. Sempre em contato, tá? Eu, Márcia Peçanha, 508-509-5996, estou sempre aqui à disposição. Pra você, Celas, que esteja pensando em vender o seu imóvel, é só ligar pra mim, Márcia Peçanha. Bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês. Tchau, tchau.